Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de composição. Hoje vou falar sobre a pré-multiplicação. A pré-multiplicação é um elemento que está sempre presente na composição, na manipulação de imagens, principalmente de imagens de computação gráfica. Porém, se você não a conhece, você passa por vários problemas que poderiam ser evitados. Vamos começar então com um exemplo clássico para ilustrar problemas de pré-multiplicação. Eu tenho esta imagem que foi renderizada 3D com o canal alfa. Se olharmos aqui no canal, está ali o alfa. Eu vou dar Ctrl ou Cmd-Click aqui para carregar o canal alfa e aplicar este canal alfa como máscara para poder fazer a composição destes elementos em cima de outro elemento. Eu vou criar um fundo aqui e aplicar uma cor branca. E aí quando você olha a composição desta imagem em cima da outra, tem um halo preto em volta da imagem. Este é um típico problema de pré-multiplicação. Então, para a gente entender por que este problema está acontecendo, eu vou mostrar para vocês o que é a pré-multiplicação. O nome pré-multiplicação vem de uma multiplicação feita previamente. Multiplicação do quê? Para que uma imagem seja composta em cima da outra, os canais RGB são multiplicados pelo canal do alfa para fazer a transparência. Então, estamos falando aqui de imagens que foram geradas através de computação gráfica. Um texto, uma imagem 3D. Este canal alfa aqui vai determinar a transparência da imagem. Onde nós tivermos um pixel branco, vai ser totalmente opaco. Onde nós tivermos um pixel preto, vai ser totalmente transparente. E onde nós tivermos valores intermediários, como por exemplo na borda destes objetos aqui, estes tons de cinza, o pixel vai ser semi-transparente. Tudo bem, o canal do alfa é necessário para fazer a transparência. Então, você multiplica o canal do vermelho, do azul e do verde pelo alfa. Porém, existem situações em que as imagens já são multiplicadas. Que é o caso de todas as imagens que vêm de renders 3D. Do mental ray, do v-ray, enfim, a maioria dos renders 3D já fornecem a renderização pré-multiplicada. Com uma multiplicação prévia. No caso, o canal do RGB já está multiplicado pelo canal do alfa. Eu vou abrir aqui uma imagem sem pré-multiplicação. A imagem parece bastante estranha, porque as áreas que deveriam estar semi-transparentes ainda não foram multiplicadas pelo alfa. Então, no caso aqui dessa imagem que é desfocada, a gente consegue ver uma área sólida nas bordas dos objetos. Eu estou usando esse exemplo, que é uma imagem desfocada em 3D, renderizada 3D, porque fica bem fácil de ver os efeitos da pré-multiplicação. Se nós olharmos aqui o canal alfa dessa imagem, vamos visualizar só o alfa, está ok. O RGB, antes de ser multiplicado pelo alfa. Então, essa é uma imagem que nós chamamos de un-premultiplied, ou que seja, que não foi feita a pré-multiplicação. Se a pré-multiplicação causa tantos problemas, não poderíamos então renderizar as imagens sem pré-multiplicar? Na verdade, é uma pergunta válida, mas a resposta é não. Porque, independente da imagem, no momento em que você for colocar ela em cima da outra, você vai precisar fazer a transparência. E quando você multiplicar o canal RGB pelo alfa, podem surgir problemas de multiplicação. Então, como nós vamos trabalhar com isso? O que acontece? Por que surge esse halo preto em volta da imagem? Normalmente isso surge porque a imagem já é pré-multiplicada, e você está multiplicando novamente o canal alfa em cima da mesma imagem, que já foi pré-multiplicada. Então, é como se você aplicasse o canal alfa duas vezes. E a principal consequência é a seguinte. Quando você multiplica qualquer número por um valor menor do que um, aquele valor vai se tornar cada vez menor. Então, pensem comigo. Eu tenho um pixel que é totalmente branco. O valor é 1. Se eu multiplicá-lo por um canal alfa que é 0.5, ele vai se tornar metade do valor. Eu pego esse valor que já foi multiplicado, 0.5, e multiplico por 0.5, ele vai se tornar metade desse valor, 0.25. Ou seja, cada vez que eu aplicar o canal alfa, esse valor vai se tornar cada vez menor. E quando um valor vai se aproximando de 0, ele vai ficando cada vez mais escuro. Que é o que está acontecendo aqui. Eu tinha um branco, que ele foi tornado metade, e depois eu apliquei mais uma vez o canal alfa, e esse valor se tornou cada vez mais escuro. Por isso que está aparecendo esse halo preto em volta da minha imagem. Então, como nós podemos, por exemplo, resolver esse problema aqui no Photoshop? É simples. Eu vou voltar atrás aqui, e vou deletar a máscara. Quando você trouxer uma imagem de 3D para o Photoshop, que já seja pré-multiplicada, você vai remover essa pré-multiplicação. E a operação que é o inverso da multiplicação é a divisão. Então, nós vamos primeiro dividir essa imagem pelo alfa. Esse alfa, então, essa imagem vai ficar sem pré-multiplicação. E aí nós vamos aplicar a transparência nesse layer. A forma mais fácil de fazer isso é vir aqui no menu Image. Apply Image. Nós vamos pegar o layer que nós queremos fazer a operação, que no caso é o layer 0, que tem a imagem. E nós vamos fazer a operação usando o canal alfa. Que é o canal que está lá, determinando o alfa da imagem. E a operação que nós vamos fazer é a divisão. Então, nós estamos dividindo o conteúdo do layer 0 pelo alfa, e fazendo essa saída. Ok. Veja que quando eu faço isso, a imagem se torna bem próxima dessa outra, que é a imagem sem pré-multiplicação. E agora, eu vou pegar o canal alfa, carregá-lo, pressionando o control, e vou aplicá-lo aqui como máscara normalmente. Veja que agora a composição ficou perfeita. Eu não tenho halo preto. Porque a multiplicação do RGB pelo alfa foi feita apenas uma vez. Toda vez que você for manipular uma imagem, se ela já for pré-multiplicada, você pode remover a multiplicação, dividindo ela pelo alfa. Tendo em mente que quando a imagem é pré-multiplicada, o valor do RGB nas pixels semitransparentes não é o valor original, Então, você tem que tomar cuidado também quando estiver fazendo correções de cor nesta imagem. Porque todos esses pixels semitransparentes não são da cor original, mas podem resultar em cores incorretas. Muitas vezes você vai ter que remover a pré-multiplicação, fazer a correção de cor, e daí fazer a composição da imagem. Bom, espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas sobre este assunto. Um abraço e até o próximo tutorial. Um abraço e até o próximo tutorial.